Mais um vídeo no ar e hoje é dia de top 5 creme pra pentear Bem-vindo ao Cordeia Sim, eu sou Alice Como vocês gostaram muito dessa série que nasceu super despretensiosa De top 5 aí produtos de cabelo pra cabelo liso alisado Já fiz shampoo, condicionador, creme de tratamento E no último eu comentei sobre fazer de creme pra pentear E vocês responderam lá que gostariam de ver sim E eu trouxe, trouxe 6 né Não consegui assim separar 5 não Mas eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender Vamos começar Todo mundo pode usar creme pra pentear Tá mesmo o cabelo liso, virgem, natural, que não tem química Inclusive tem muita gente que tem o cabelo assim e nem usa condicionador Usa só o shampoo De repente tem o cabelo muito, muito oleoso Aí ao invés de você usar condicionador você pode fazer o que? Só lavar com shampoo, normal, como você já tem o hábito de fazer E usar o creme pra pentear só nas pontas ou no comprimento Caso você tenha problemas pra desembarassar o cabelo Então também é uma outra forma de você usar e cuidar do cabelo Como se fosse um condicionador Não precisa você ter condicionador Caso o seu cabelo seja bem lisinho Seja mais ralo, seja muito oleoso Você de repente também pode pular o condicionador Usar um creme pra pentear Que ele vai ser mais eficiente pra questão do desembarassar E vai cuidar mais da sua ponta Por que que eu separei 6? Porque eu também trouxe esse aqui Que eu já vou até começar com ele E explicar Que é esse Livin aqui do Divino Liso Milagroso da Novex Eu já fiz resenha dessa família toda aqui de produto Eu amo Divino Liso Milagroso Pra quem gosta de cabelo lisinho, desmaiado, bem macio E quem gosta de secar o cabelo Precisa ter um Livin, um protetor térmico E esse produto ele faz todo esse serviço Tanto que bem aqui na frente tá escrito Livin Protetor Até se você tem um cabelo mais fino E não gosta de passar cremes pesados Esse aqui é a solução pra você Porque ele é uma aguinha Ele não é um creme Então ele é muito mais leve Pesa menos o cabelo Se o seu cabelo for do tipo que fica pesado, sabe? Então ele ajuda no frizz Ele ajuda a desembarassar Ele ajuda a fazer a escova, né? A secar o cabelo mais rápido Ele fica bem lisinho, realmente rápido Ele tem a proteção térmica Então ele é um produto completo Por isso que eu trouxe 6 Que eu falei assim Não é bem um creme pra pentear, né? Você até pode usar ele e não secar o cabelo Até porque o cheiro dele é divino Realmente, como diz o nome É maravilhoso Eu amo esse cheiro É o meu cheiro favorito da Novex Da Embeleze E é um produto que é um multiuso Você não necessariamente precisa usar ele Só se for secar o cabelo Você pode deixar o cabelo secar ao natural também Aí ajuda no desembarasso No brilho, no perfume É muito, muito bom Eu amo E é o tipo de produto que é difícil viver sem Devo acrescentar também que esse gatilho aqui É maravilhoso que faz aquela como se fosse uma bruma, sabe? Então não é aquele jato que fica Você dá a jato e fica concentrado aqui, sabe? No cabelo Só numa parte Não, ele é aquela bruma que abre Tipo bruma que a gente coloca no rosto, né? Então ele espalha, eu acho que, melhor pelo cabelo Muito boa a embalagem Muito bom o produto É o tipo, assim, que pra mim Tem que ter Agora, assim, esses 5 são cremes mesmo De pentear E aí se você tem cabelo mais fino Mais oleoso Mais gosta dele bem lisinho Ou faz química, né? E precisa Aí adicionar mais uma etapa Pra cuidar dos fios Simbora aqui Vou já trazer também mais um Pra cabelo liso Pra nesse processo aí De secar o cabelo Que é o meu liso Da Salon Line É o muito mais liso De frisante Salante térmico Com amido de milho E proteína do trigo E aminoácidos Você também não precisa secar o cabelo Necessariamente Mas ele já é um creme Um creme branco Bem cheiroso Porque essa linha aqui É bem cheirosa A embalagem vem com 200ml E aqui ele também diz Efeito liso Chapado Alinhamento Antifreeze Sem parabenos É um produto que eu gosto Muito, muito, muito Também de usar Antes de secar o cabelo Quando eu vou secar o cabelo Eu uso muito aquela escova secadora E eu gosto muito de usar também Esse aqui Esse da Embeleza É liberado Sem petrolatos Sem silicones E sem sulfato Então são dois aí Que são excelentes Se você Além de tratar dos fios Vai secar Ou usar prancha Mais um Pra deixar nosso cabelo Bem lisinho Nossos fios Sempre macios Desembaraçados Com frizz controlado É o creme Liso Arrasador O creme de pentear Da Adabelle Ele também tem essa pegada Da Salon Line Com amido de milho E aminoácidos vegetais Com esse efeito disciplinante Ele não é muito grosso Então eu não sinto Que ele pesa o cabelo Mesmo quando eu uso Sem secar Sem nada É um produto Que tem proteção térmica Tá escrito aqui Então ele também É um protetor térmico Além de tudo E ele é também Um produto vegano Não testado em animais É um produto muito bom É uma embalagem gigantesca 270 gramas É bastante creme Então se você tem assim Cabelão Igual o meu Cabelo comprido Cabelo cheio É uma ótima opção Porque ele vai render bastante Outra nossa pegada De cabelo liso Que a gente gosta É qual? Esse aqui O Liso dos Sonhos De Eucervi O creme Extermina Freeze Mesma promessa Controla o freeze Deixa bem alinhado Desmaiado O cheiro dele também É fenomenal Gente É um cheiro muito bom Nossa Eu amo esse cheiro É um cheiro bem marcante É um cheiro que ele fixa Mais no cabelo Dos que fixam mais no cabelo Esse de Eucervi E do De Fenuliso Milagroso Com certeza De todos aqui Que eu já falei E o que ainda vou mostrar Os mais cheirosos E ele também tem proteção térmica Ele não está aqui falando Na frente Então ele não chama atenção Para isso Poderia estar aqui Proteção térmica Como está escrito aqui O da Dabelle Mas não está Só está escrito aqui atrás Proteção térmica Até 230 graus Então se você também Usa aí Um escova secador Ou um secador E a chapinha Só cuidado com a chapinha Com a questão aqui Da temperatura Mas também É um excelente creme Para pentear A gente deixa o cabelo Assim macio Sedoso E super perfumado Eu amo Esse aqui Inclusive Quando eu passei Aquela semana na praia Eu só levei Esse creme aqui Para pentear E ele segurou Super bem A onda do meu cabelo O outro creme Que eu amo Também é um outro Novex Da Embeleze Que é um infusão De colágeno Eu amo Essa família aqui Ah Deixa eu falar Porque eu não falei Das resenhas Temos resenha Dessa linha toda Aqui da Dabelle Liso Arrasador Vou deixar aqui Para vocês Se não couber Tudo aqui nos cards Eu deixo aqui embaixo No box de informação Liso dos sonhos Também temos família Da linha completa Infusão de colágeno Creme de tratamento E do creme para pentear Que foi o que eu recebi Da Embeleze Depois eu fui atrás Do shampoo Comprei o shampoo O shampoo também É maravilhoso Assim como toda linha Meu cabelo se deu Super bem Com essa infusão de colágeno E esse creme para pentear Também é incrível Ele é mais leve Então naquele dia Que você já faz Um tratamento mais pesado No cabelo Tipo uma hidronutrição Ou mistura óleo Ou faz uma equitação No cabelo Porque seu cabelo Já está mais envolto Com um tratamento Um pouco mais pesado Você vem com Um creme para pentear Mais suave Um pouco mais líquido Mais fluido Mas que não deixa De ser menos potente De trazer benefício Para o cabelo Que é o caso Do infusão de colágeno Ele tem a proposta De cuidar de cabelos Porosos e sem brilho Então ele diz Que aumenta Até 23% O diâmetro dos fios E 80% de brilho Realmente essa linha aqui Dá bastante brilho No cabelo também Gosto muito Do infusão de colágeno E outro Que também tem Essa mesma pegada Um pouco mais fina Um pouco mais fluida Tanto que aqui ele diz Creme leve de pentear Porque ele é um serum É textura serum Com queratina e pérola Controla o frizz Intensifica o brilho Anti-frizz Essa linha aqui da 3CM Tem vários Aí sempre o tipo Vai estar escrito assim Esse é o anti-frizz Ele realmente é um creminho Mais fluido Mais ralinho E ele é ótimo também Para usar no dia a dia Porque ele não pesa Mas ele ajuda a desembaraçar E a pentear o cabelo Então se você tem o cabelo Assim muito embaraçado Muito fininho Esse pode ser uma ótima Alternativa Para você Uso diário Com essa promessa De controlar o frizz Desembaraçar E trazer brilho Para o cabelo Muito, muito bom Gosto muito dele Ele já está assim No finalzinho Já tenho ele desde o ano passado E eu gosto bastante Dessa versão aqui Ah, o Novex Eu não sei se eu falei Mas ele também é vegano E é liberado Tá? Sem sulfato Sem parabenos Sem silicone E sem petrolatos Toda essa linha aqui Da infusão de colágeno Então esses são os cremes Para pentear Que eu acho que mais Se destacam aqui No meu banheiro Que eu estou sempre usando E muitos estão acabando Porque realmente Para secar o cabelo Para mim já é melhor Um creme que trate Que tenha essa pegada Para cabelo liso Alisado E que tenha proteção térmica É muito mais fácil Porque a gente já tem Tudo num produto só Não vai ser só Um protetor térmico Ele também Vai ser um creme Que vai ajudar aí A cuidar do comprimento E das pontas E também ajudar A manter os fios Mais lisos Por mais tempo Fazer a escova Durar mais São todos produtos Bem acessíveis Todos custam Menos de 20 reais Você encontra com facilidade Na farmácia Supermercado Na própria Americanas Então não são Produtos difíceis Não são produtos caros E são produtos Que na minha opinião Valem a pena testar Agora me diz aqui embaixo Se você usa creme Para pentear Qual que você gosta mais Até pode me dar Alguma sugestão Se você ainda não viu Falando de algum Aqui no canal Me deixa aqui embaixo Que eu vou gostar de saber E com certeza Eu vou experimentar Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se você caiu nesse vídeo Paraquedas Se inscreve no canal Tem muito vídeo Muita resenha de cabelo Por aqui Pra cabelo liso e alisado Ah, e não deixa de encaminhar Pra aquela sua amiga Que não usa creme pra pentear Mas de repente Pode ser uma boa Eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau E até lá